Começou a valer hoje o aumento da mistura do etanol na gasolina. A medida é para aumentar a competitividade do etanol e incentivar o crescimento do setor. Desde esta quarta-feira, quem abasteceu o carro com gasolina colocou mais álcool no tanque. É que o percentual de etanol no combustível passou de 20 para 25%. A vantagem técnica principal é que a gasolina fica melhor, ela vai queimar melhor, vai render mais. Tem a vantagem de poluir menos, com álcool se polui menos. Porque a gasolina, no caso fosse tudo gasolina, tem enxofre e vai poluir o ar. Isso vai para a atmosfera e com maior quantidade de álcool já diminui um pouquinho. Além disso, o governo já havia anunciado um conjunto de medidas para aumentar a produção e os investimentos no setor. Entre elas, um crédito de PIS e COFINS ao produtor de etanol, o que na prática vai zerar a alíquota desses tributos. A redução dos juros da linha de financiamento do BNDES para 5,5% ao ano, para a renovação e plantação de novos canaviais. E novas condições para o financiamento da estocagem do etanol com recursos de R$ 2 bilhões.